O Senhor é um Deus de poder O Senhor é um Deus de milagres O Senhor é um Deus de poder O Senhor é um Deus de milagres Levanta-te e anda Tua fé te salvou Tem confiança Ei, Jesus, o Senhor O Senhor é um Deus de poder O Senhor é um Deus de milagres O Senhor é um Deus de poder O Senhor é um Deus de milagres Levanta-te e anda Tua fé te salvou Tem confiança Tem confiança Tem confiança Em Jesus, o Senhor O Senhor é um Deus de milagres